Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui com a segunda e última parte da nossa revisão de legislação e relações trabalhistas. Aqui, professor Alessandro Araújo. E vamos falar agora nessa parte sobre... A gente terminou falando sobre o conceito de empregado e empregador, né? Na aula anterior. Nós vamos falar agora dos direitos adquiridos pelos empregados, onde que está previsto isso na lei, na Constituição Federal, na CLT. E também vamos falar sobre os tipos de contratos de trabalho. Vamos falar sobre as diferenças do empregado com outros tipos de trabalhadores, né? Os estagiários, os jovens aprendizes, o autônomo, o trabalhador voluntário. E os tipos de contratos de trabalho intermitente, determinado e indeterminado. E vamos... Aí a gente conclui essa parte inicial do nosso curso, que nós estudamos até agora. E partimos agora com os novos conteúdos já a partir dessa semana, tá bom? Eu vou colocar aqui o slide. Acima de tudo, eu quero que vocês vejam... Eu tenho falado de legislação aqui pra vocês, né? Leis, né? E talvez seja um ambiente novo isso pra você. Você não conhece. Onde que eu leio, onde que eu consulto, o que que é isso? Calma. Fique tranquilo que isso tem onde você conseguir tudo isso que eu tô falando sem você gastar um centavo. Você pode pesquisar todas essas leis que a gente menciona e eu trago aqui nos arquivos que eu envio pra vocês. Você pode pesquisar simplesmente no Google. Você entra na internet, no site Google, lá no buscador seu preferido, e coloca o nome da lei. CLT, que eu falei até agora. Convenção das Leis Trabalhistas. Se você colocar lá, automaticamente, as primeiras buscas que virem, vai vir justamente sobre... Já vai trazer a CLT completa. Ela tem mais de 900 artigos. Você pode baixar no seu computador ou no seu celular e você pode consultar sempre que você quiser. Você, como futuro técnico ou técnica de EMRH, é importante ter a CLT ou mesmo salva no seu celular, no seu computador, para que você possa consultar vez ou outra, tá bom? Isso é um material muito importante para um técnico de EMRH. Então, como eu menciono aí nessa tela, você pode pesquisar toda a legislação que eu menciono no Google ou outro buscador, ou no site planalto.gov.br barra legislação, né? Com 100 ccd e 100 útil no ar, né? Legisla-cal, né? Aí você vai encontrar a Constituição Federal, a CLT e todas essas outras que eu vou mencionar hoje sobre jovem aprendiz, sobre estagiário e tudo mais. Então, fique tranquilo. Anota isso. Já tem o arquivo, mas se você quiser anotar. Depois você busca com mais calma aí no Google ou no site do Planalto e baixa no seu celular ou no seu computador. Mais tranquilo e mais barato. Agora, se você quiser adquirir uma CLT, será muito bem-vindo também. Se você tiver um pouco mais de recursos e queira comprar uma, você vai usar bastante isso, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá. Então, nós falamos que a CLT, ela regula as leis trabalhistas no Brasil. Mas acima dela existe uma outra lei que chama Constituição Federal. Ela é a lei maior, soberana. Ela regula sobre tudo, sobre os direitos do cidadão, sobre a questão econômica, a questão tributária, a questão do meio ambiente, a questão previdenciária, a questão de direitos políticos, a questão de regulamentação de consumidores, sobre o direito da criança, do adolescente, sobre tudo. E lá no artigo 7º da Constituição tem os direitos, alguns direitos sociais previstos. E eles, entre eles, tem os direitos dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores estão lá regulados em diversos deles regulados e que você vai estudar isso ao longo do nosso curso. E também na CLT é bem específico sobre isso. Eu só vou ler alguns dos direitos garantidos na Constituição, porque esses direitos, eles não podem mudar. Só pode mudar se houver uma outra Constituição ou uma emenda à Constituição. E é muito complexo isso. Então, esses direitos que eu vou mencionar agora, rapidamente, se alguém falar que vai mudar porque o presidente quer, porque o governador quer, porque o deputado quer, bom, vontade pode ter. Mas para mudar é bem complexo, tá bom? É quase que imutáveis esses direitos. Entre eles, a relação de emprego protegida contra a dispensa arbitrária, ou seja, demitir de qualquer forma. A dispensa tem que ser avisada, tem uma multa, né? Tem que preservar o trabalho, o emprego, o seguro-desemprego, o fundo de garantia, o salário mínimo nacional, o piso salarial de cada categoria, não redução do salário, exceto se previsto em convenção ou acordo coletivo, que é possível. O que mais? O décimo terceiro salário. A remuneração do trabalho noturno, acima do trabalho diurno, ou seja, aquela hora, acima das 22 horas, paga-se um pouquinho mais do que a hora trabalhada durante o dia. Participação nos lucros e resultados que deve ter previsto em lei ou convenção. O salário, família. A duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, podendo haver compensação de horários e a redução de jornada. Isso a gente tratou já na aula, uma aula específica também, você já deve ter a gravação e pode assistir. O repouso semanal remunerado, a hora extra superior à hora normal, férias com pagamento de um terço, licença paternidade nos termos da lei, aviso prévio proporcional de no mínimo 30 dias, adicional de remuneração para atividades insalubres e perigosas, aposentadoria, reconhecimento das convenções coletivas, proteção à robotização, ou seja, sempre protegendo o trabalho do ser humano, seguro contra acidentes de trabalho, direitos dos trabalhadores, impedimentos de diferenças salariais entre pessoas que exercem a mesma função, o que mais? Proibuição de discriminação, etc. Bom, isso é importante porque, Raquel, os direitos adquiridos ao longo do tempo e que estão previstos na Constituição são esses que estão aí na sua tela, que eu já mencionei. Então, eles estão previstos na Constituição, então eles não podem ser alterados por uma simples, uma outra lei, apenas se houver uma nova Constituição ou uma emenda aprovada pela maioria dos deputados, aí ele, aprovado pelo presidente, aí pode ter uma emenda em alteração, mas é bem difícil, tá bom? Então, esses são os direitos adquiridos pelos trabalhadores brasileiros e aqueles estrangeiros que aqui também exercem suas atividades profissionais. Vamos falar agora sobre o conceito de contrato individual do trabalho. O contrato individual do trabalho é o acordo escrito ou não escrito correspondente à relação de emprego. É isso que está escrito aí, tácito ou expresso, escrito ou verbal. Ele é um contrato de trabalho, tá bom? E ele corresponde à relação de emprego e tem toda aquela questão que eu mencionei lá, que atrai todos esses direitos que eu mencionei agora há pouco. Agora, existem alguns trabalhadores que não são exatamente tão trabalhadores, como a gente mencionou na aula anterior, porque exercem uma atividade com esforço e tudo mais, mas eles não são empregados. Por quê? Qual é a diferença? Então, empregado é aquele conceito que nós já mencionamos até agora, né? Pessoal física que recebe ordens, recebe salário e trabalha de forma frequente. Esses que eu vou mencionar podem fazer tudo isso, porém, nessa condição, eles não adquirem aqueles direitos que eu mencionei agora que estão previstos na Constituição, tá bom? Fé, aquele monte de direitos que eu já mencionei agora há pouco. Um deles são os estagiários. O estagiário tem uma lei própria, não é a CLT, é a Lei 11.788 de 2008, né? Foi no ano de 2008 que criou essa lei. Aí você pode consultar depois, como eu mencionei, e lá ela vai estabelecer todas as regras para que essa pessoa tenha a condição de estagiário. Se não respeitado essas condições, ela pode ser considerada um empregado. O estágio, qual é a diferença em relação ao emprego? O estágio é uma extensão do estudo daquela pessoa, que ele tem um estudo teórico na faculdade, no curso técnico, e aí ele vai para uma empresa ou trabalhar junto com um profissional da área para ampliar aquele conhecimento na parte prática. Então, ele é uma extensão do ambiente acadêmico, do ambiente escolar. Então, eu já vi a parte teórica, agora eu preciso ver a parte prática. E aí ele vai para uma empresa, para um órgão público, trabalhar com um profissional da área, do estudo dele, e aí ele vai fazer uma extensão. Então, é quase que fosse uma extensão do estudo. Então, a gente não pode falar que aquilo é um emprego. É evidentemente que o estagiário tem os seus direitos também, tem os direitos protegidos por lei, que é aquela que eu mencionei agora há pouco. E alguns dos direitos previstos nessa lei, ela diz que ele tem que ter idade mínima de 16 anos, não pode ser menos do que 16 anos para ser estagiário. Ele recebe uma bolsa, é equivalente ao salário, não é salário. Então, é bolsa. Você vê que o termo já é diferente. O estagiário recebe uma bolsa, que é um complemento para ajudar ele a se manter no ir e vir, alimentação. Então, ele pode ser menos do que um salário mínimo, por exemplo. E é ajustado entre as partes isso. A jornada máxima é de 6 horas por dia e 30 horas por semana. Então, se ele trabalhar 6 horas, segunda, sexta, de segunda a sexta, vai somar as 30 horas. Mas pode ser menos do que isso. Pode ser 4 horas, pode ser 3 horas, pode ser 5 horas. O que não pode ser é mais do que 6 horas. Ele tem direito a um seguro de vida contra acidentes pessoais. É uma obrigação de quem contrata um estagiário contratar também esse seguro de vida. Ele tem um período de férias de 30 dias, concomitantemente ao período de férias escolares. E, nesse caso, ele recebe somente a bolsa. Eu coloquei aí salário, mas está errado. Ele recebe a bolsa. Então, naquele mês que ele está de férias, ele recebe a bolsa. Mas não tem adicional nenhum, como o empregado tem de um terço. E o prazo máximo do contrato é de dois anos. Então, não pode ser mais do que isso. Pode ser menos? Pode. Mas não pode ser mais. Então, nesse período, ele vai ter uma única férias, se for o caso, de 30 dias. Ele recebe a bolsa, mas não tem nenhum adicional. Ponto. Esses são os direitos do estagiário. Tá bom? Então, a diferença em relação ao empregado é que ele não recebe um acréscimo nas férias. Ele não tem direito a 13º salário. Não pode fazer hora extra. Não é que ele não deve. Ele não pode. Se ele quiser... Não. Não pode. É proibido o estagiário fazer horas extras. Ele não tem aviso prévio. Por quê? O aviso prévio é aquele direito que a pessoa tem quando é empregado num contrato indeterminado. Ou seja, que você sabe quando é o começo, mas não sabe quando é o fim. Então, se houver um rompimento nesse intervalo da relação de trabalho, ele tem que ser indenizado porque ele foi pego de surpresa. É isso que se chama de aviso prévio. Estou te avisando previamente que eu não quero mais o seu trabalho. O estagiário, não. Ele já sabe o começo, tem a data inicial e já sabe qual é a data do término. Vai ser daqui seis meses, daqui um ano, ou no máximo dois anos. Então, ele já sabe que uma hora vai acabar aquele contrato. Então, ele não precisa ser avisado com breve antecedência e, por isso, não vai receber também nenhum centavo por isso. Não tem registro na carteira. É um contrato de trabalho entre as partes. E não tem anotação na carteira de trabalho. E, por isso, também não é obrigado o recolhimento de contribuição para fundo de garantia e nem para o INSS, contribuição previdenciária. Então, esse período de estagiário não conta para fins de aposentadoria. Só se o estagiário, por conta própria, quiser pagar um carnezinho do INSS, baixar a guia como estudante, ele pode pagar no equivalente a 5% do salário mínimo. E aí, sim, esse período conta como para fins de aposentadoria. Mas, se não te fizer isso, a empresa ou o profissional que contrataram não é obrigado a pagar. E não gera vínculo empregatício se respeitar de todas essas regras. Você, como técnico de RH, certamente tem que ficar muito atento, porque se a empresa que você trabalha optar em contratar estagiários, porque é interessante para ela, tem que respeitar todas essas regras que eu mencionei na tela aqui anterior, não pode ultrapassar isso. Porque, se desrespeitar algumas dessas regras, aí gera vínculo empregatício e atrai todos aqueles direitos que nós mencionamos agora há pouco, tá bom? Então, é muito importante esse cumprimento. Em regra geral, o contrato de estagiário, só voltando aqui, ele é feito com a faculdade ou a escola, com o estagiário e com a empresa ou o profissional que vai contratá-lo. Então, é um contrato com três partes. A faculdade vai dar o aval dela, o estagiário, se ele for menor de 18 anos, tem que ter o aval do seu responsável legal, que é o pai ou a mãe, e também da própria empresa e do contratante. Então, é um contrato com três partes. O jovem aprendiz, que é esses aqui que eu coloquei, eles estão tudo com a carteira de trabalho na mão. Eles são diferentes do estagiário, hein? O jovem aprendiz, que também foi conhecido no ano passado como o menor aprendiz, ele tem sim vínculo empregatício, uma anotação na carteira, não é vínculo empregatício. Vamos lá. O jovem aprendiz, ele é regido na CLT, olha só. Primeiramente, o diferencial dele em relação ao estagiário é que ele tem uma previsão na CLT, no artigo 428. Lá, estabelece um comparativo semelhante ao estagiário. Também a duração máxima desse contrato é de dois anos, então ele é um contrato determinado e por escrito, sempre, tá bom? Ele pode ser exercido, a única atividade que pode ser exercida com menores de 16 anos é na condição de jovem aprendiz. Ele pode ser contratado acima de 14 anos e no máximo 24 anos. Então, por isso que é jovem aprendiz, não é menor aprendiz, porque a maioridade adquire-se a capacidade plena com 18 anos. Então, de 14 a 18, ele é menor, mas de 18 a 24, ele já não é mais um incapaz para a lei, ele já é totalmente capaz. Então, é jovem aprendiz, o termo correto, tá bom? Então, menor aprendiz, não existe mais. Vamos falar de jovem aprendiz. Compreende essa faixa etária de 14 a 24 anos, que estejam estudando, é fundamental. Para essa condição de jovem aprendiz, tem que respeitar essa idade e tem que estar estudando. A diferença é que não há um vínculo específico do estudo que ele faz com a atividade que ele vai exercer, como o estagiário. O estagiário, o estudante de RH, ele vai fazer um estágio numa empresa, num departamento de RH. O estudante de medicina vai fazer num hospital, numa clínica, de direito, num escritório de advocacia, na promotoria, etc e tal. Nesse aqui, não. Ele pode estar fazendo uma atividade e estudando algo e não necessariamente correlata a atividade que ele vai exercer. A única diferença é que esse contrato também é de dois anos e é determinado, tá bom? A diferença da idade de 24 anos, ela só é quebrada nas condições se o jovem aprendiz ele é portador de alguma deficiência e aí ele pode se prorrogar. Não precisa ser só com 24 anos, pode ser acima dessa taxa etária, tá bom? A carga horária é de seis horas por dia, com exceção de ser oito horas para aqueles que já concluíram o ensino fundamental. Aquele que estiver sob a condição de menor aprendiz, né? O jovem aprendiz deve estar estudando em curso regular ou em curso de formação técnico-profissional. As empresas são obrigadas a contratar nessa modalidade na proporção média de 5% e no máximo 15% da quantidade de seus empregados. Ou seja, se a empresa tem 100 empregados, ela não pode contratar mais do que 15 jovens aprendizes, tá bom? Porque não pode ter a substituição da mão de obra pelo jovem aprendiz, porque paga menos, etc e tal, tá bom? Então, o máximo que a lei já estabelece é isso, de 5% a 15%. Ele tem registro na carteira de trabalho, é anotado, é recolhida a contribuição previdenciária e ele adquire os direitos e conta para fins de aposentadoria. Tem direito a 13º salário. As férias devem coincidir com as férias escolares. A empresa recolhe, nesse caso, um percentual menor de fundo de garantia. Ao invés de ser 8%, que é o regular para os empregados normais, vai se recolher, nesse caso, 2%, tá bom? Então, essa é a condição. Então, o jovem aprendiz, ele está numa condição, vamos dizer assim, com mais direitos adquiridos do que o estagiário. Mas, justamente por isso, porque ele também vai poder trabalhar em condições não necessariamente relacionadas ao seu estudo. Autônomo. O trabalhador autônomo, ele não é um empregado também. Qual é a diferença do trabalhador autônomo em relação ao empregado? O trabalhador autônomo é regido por uma outra lei, a 5.890 de 73. Ele não tem vínculo empregatício. Ele faz a sua própria carga de trabalho. Ele trabalha por conta própria e assume os riscos do seu negócio. Olha só. Então, ele que assume o risco do negócio. A prestação de serviço já é estabelecida por valor. Vou prestar o serviço. Portanto, você vai me pagar, tem um contrato e ponto final. Não é de forma eventual e não é frequente. É aquele trabalhador que exerce suas atividades por conta própria de forma remunerada. Tem que ter pagamento. Ele presta serviço a diversas empresas. Não há uma relação de emprego exclusiva. E, nesse caso, é recolhido um documento chamado de RPA, que é o recibo de pagamento autônomo. E, nele, deve ter a incidência do tributo municipal, ISS, se for o caso, que é da cidade. E a contribuição previdenciária. Então, esse trabalho também tem um desconto de contribuição para o INSS. E pode contar para fim de aposentadoria. Mas não gera vínculo empregatício ser respeitado essas regras. O que é importante para você que é técnico, que está estudando agora, é que é importante saber como funciona a lei e a regra para esse tipo de profissional para não atrair para a empresa aqueles direitos que já estão previstos na Constituição a todos os trabalhadores e que pode onerar a folha de pagamento de forma desnecessária. Um erro pode trazer grandes prejuízos. E, por fim, o trabalhador voluntário. O trabalhador voluntário tem que ser feito em termos de adesão. Isso só ocorre em órgãos públicos ou instituições que não tenham fins lucrativos. Uma ONG, uma associação que cuida de crianças portadoras de doenças, um órgão público. O próprio Centro Paula Souza tem uma legislação que trata dessa questão. Então, é assinado um termo de adesão e lá é estabelecido regras específicas para o trabalhador voluntário. Porque, se não respeitado essas regras, também torna vínculo empregatício. E aí pode trazer prejuízo para a empresa. Então, é isso aí. Sobre o trabalhador voluntário, termo de adesão. Pode ser feito no máximo o pagamento de um transporte ou de uma alimentação. Mas, no máximo. Não pode ser mais do que isso. Tá bom? E as empresas podem estimular os seus empregados a fazerem trabalhador voluntário. Ela só não pode ter trabalhador voluntário como um empregado. Como a pessoa que vai exercer uma função dentro da sua empresa. Porque não é essa a função da empresa. Mas ela pode estimular outros a fazerem isso nos órgãos permitidos para isso. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre os tipos de contrato de trabalho. Fôlego aí. Vamos adiante. Tá bom? A gente vai para a parte final. A gente está resumindo aqui mais de 12 aulas que a gente já teve. Em duas aulas. Então, você deve consultar depois o material para poder acompanhar melhor. E você que está vendo agora, que já assistiu as aulas, mesmo na época correta que eu apliquei, mas não entendeu alguma coisa. Isso aqui é só uma pincelada para que você possa consultar o material que já foi disponibilizado. Cabe a você procurar esse material lá no Teams, nos arquivos das aulas, uma por uma. Tá bom? Então, o professor aqui está fazendo essa revisão para que você possa acompanhar as aulas regularmente a partir de agora. Sem prejuízo do que já foi passado. Mas é uma função sua, de iniciativa sua, de procurar isso. Tá bom? Seria muito cômodo, da minha parte, como professor, ficar aqui passando a mão na cabeça, está tudo bem. E você depois não aprendendo absolutamente nada e indo para o mercado de trabalho sem conhecimento e não conseguindo a tão sonhada vaga de trabalho ou mesmo empreendendo no próprio negócio. Eu quero que você seja uma pessoa que tenha conhecimento prático, que você aprenda. Sorrisos e tapinhas nas costas é muito bom, muito válido. A gente precisa disso para a vida, né? Quem não quer um carinho? Mas aqui você está se dedicando para aprender. E eu quero ser esse instrumento para que você conheça tudo sobre legislação trabalhista, aquilo que você precisa conhecer. Porque, evidentemente, um curso tão curto como esse, você não vai aprender tudo. Mas eu quero que você já saiba noções de como pesquisar, como procurar, que você seja uma boa técnica de arreglar, que seja requisitada pelo mercado, que você tenha vagas à disposição para você, né? Eu quero que você tenha isso. Então, por isso que eu vou forçar isso. É estudar a legislação, é um pouquinho cansativo? É. Mas, como eu disse, né? Basta, tem que ter vontade de conhecer, que só vai conhecer e adquirir o conhecimento aquele que buscar, que tiver empenho para isso. E eu sei que é o seu caso, tá bom? Tipos de contrato de trabalho. Indeterminado, determinado, pode ser o temporário ou de experiência, e o intermitente. Vamos adiante aí para a gente concluir nessa revisão. Os contratos, eles podem descer nessa modalidade que eu mencionei. Está previsto no artigo 443 da CLT. Anota aí para que depois você consulte lá no Google ou mesmo na sua CLT que você vai adquirir. E lá a gente vai saber que a regra geral da CLT, ela diz que o contrato é indeterminado. Tem o começo, mas não se sabe o fim. Esse é o tipo de contrato almejado que se busca, né? Que traga segurança para todas as partes, para a sociedade em geral, para o empregado, para o empregador, para o governo que vai receber as suas contribuições, para o mercado consumidor, porque vai saber que aquela pessoa tem um salário, e vai receber, e vai consumir. Então é muito importante saber que o contrato indeterminado é o melhor de todos, porque ele traz uma tranquilidade para toda a sociedade. Porque a pessoa empregada, ela vai consumir, ela vai viajar, ela vai adquirir novos produtos, e aí essas empresas vão produzir mais, vão contratar mais, e o Estado vai recadar mais impostos, e todo mundo vai ter o seu ganha-pão, né? Então auxílio, emergencial, essas coisas todas, elas são bem-vindas, mas ela não é o desejo de todos, porque a gente tem que ter trabalho e se sustentar com o próprio arrendimento para poder viver de forma mais tranquila, e não ficar esperando, será que vai renovar o benefício, será que não vai renovar, etc e tal, tá bom? Então é por isso que o contrato indeterminado, ele é o mais, é o que a lei estabelece como o mais, o desejado. Porém, nem sempre isso acontece, né? Às vezes vai ser necessário contratar de forma temporária alguns empregados. Aí vem mais uma lei, a 6.019, de 1974, né? Lá se estabeleceu que a empresa pode contratar uma agência, uma intermediadora, para contratar pessoas para trabalhar na sua empresa, uma espécie de terceirização, né? Então você precisa contratar, por exemplo, pessoas para trabalhar na sua empresa para uma produção específica, né? Então você vai lá, porque aumentou a produção nesse período pós-pandemia, tudo mais, aumentou muito, então você vai lá e contrata uma agência para que ela faça o recrutamento de pessoas. E esses trabalhadores vão trabalhar no prazo de até 180 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 90. Então ele pode ficar até nove meses nessa condição de trabalhador temporário, né? Tudo isso tem contrato, contrato é igual àquele do estagiário, só que agora é empregado, né? Condição de trabalhador como empregado. Então ele vai ser intermediado pela agência, a tomadora do serviço que é a empresa, ou o empregado que está sendo contratado. São três partes também, tá bom? Ele tem mesmo as garantias de todos os outros empregados. Tem direito às férias proporcionais, direito a décimo terceiro proporcional, ou seja, como ele vai ficar no máximo nove meses, né? Então ele não vai ter direito a um período integral, mas ele vai ter o proporcional. Se ele ficar três meses, ele vai ter direito de três meses proporcionais a férias, a décimo terceiro, fundo de garantia, vai ter direito. Só que não tem multa, tá? Nesse caso. Então é isso daí, porque já se sabe como é um contrato previsto, quando se termina, né? Então não tem multa. Multa é só quando se rompe um contrato de forma abrupta, de forma inesperada, tá bom? O que é mais que eu posso mencionar aqui? Tá previsto também a possibilidade de contratação de empregados de forma determinada. A gente falou do indeterminado, que começa, mas não se sabe quando termina, e o determinado sabe-se quando começa e sabe quando se termina. Ele pode ser no prazo de 90 dias até dois anos. E as partes ajustam com antecedência isso, né? Você vai durar 90 dias, 180, 360, 720 dias, que são ali os dois anos, tá bom? Então a legislação estabilhista prevê, no artigo 445, essa condição do prazo determinado. Em regra geral, ele pode vir em duas situações. Para a substituição de um trabalhador indeterminado, né? Que saiu para uma licença maternidade, por exemplo, uma mulher que ficou grávida, se afastou, aí você contrata alguém naquele período. Para substituí-la, é possível fazer isso? Perfeitamente. A lei estabelece que é possível. E também quando há um aumento da demanda, como eu mencionei agora há pouco, igual o trabalhador temporário, anteriormente, que é regido por aquela lei. Só que nesse caso, a empresa contrata diretamente. Não precisa de intermediadora. E o intermitente? Que é esse o intermitente que eu percebo que você que está vendo pela primeira vez, tudo bem, mas algumas alunas confundiram um pouquinho alguns pontos aí, e eu acho que é importante rever isso. É uma novidade. Surgiu agora há pouco tempo, faz menos de dois anos, pouco mais de dois anos, em 2017, e ele prevê o seguinte. Você pode poder contratar pessoas para trabalhar quando você precisa. O empregador vai contratar essa pessoa quando ela precisa. Ou seja, eu preciso daqui duas semanas, eu vou avisar com antecedência, antecedência, se aquela pessoa pode vir trabalhar, ele aceita, ponto. Naquele dia e horário está combinado. Quem não cumprir a sua parte, paga uma multa para outra. O pagamento da hora de trabalho para esse trabalhador, vai ser feito um contrato de trabalho, igual se faz com determinado e indeterminado. A única diferença é que ele é regido dessa forma intermitente. Não tem subordinação direta e nem exclusividade. Ele pode prestar serviço intermitente para outros, assim, brigadores, desde que não haja conflito de horário. Não pode ser contínuo, ou seja, estar nessa condição de intermitente, não pode ter aquela... quebra aquela característica que eu já mencionei, de ser habitual. Ou seja, nesse caso, não pode ser habitual. Tem que ter alternância. Tem incidência de férias, décimo terceiro e contribuição previdenciária, igual aos outros empregados, tá bom? Para que sejam mantidas essas condições, o empregador tem que convocar. Essa é a diferença do determinado e indeterminado. Você não tem convocação. Você contatou, a pessoa tem que vir no horário que foi estabelecido, trabalhar nos dias que foi combinado. Já no começo. Aqui não. Você tem que convocar o empregado com antecedência mínima de três dias corridos, certificar de que ele recebeu essa notificação e o empregado, ele tem 24 horas para responder se aceita ou não. Então, eu quero que a pessoa venha trabalhar no sábado, porque meu restaurante vai dar uma festa, vai precisar de mais garçons, mais cozinheiros. Então, eu preciso contratar só para aquele evento. Então, eu vou contratar essa pessoa, já contratei, mas eu vou convocá-la com três dias de antecedência. Então, até a quarta-feira, se for no sábado, eu tenho que notificá-lo de que eu quero que ele venha no sábado e ele tem até um dia antes para poder responder se aceita ou não. Ok? Então, isso é uma condição fundamental para o intermitente. O que mais aqui? Fora de debate, já passou. Então, aqui, é isso aí, tá bom? Então, o contrato intermitente depende de convocação, houve o aceite, vai se pagar o que foi combinado, e isso pode se juntar alguns dias de trabalho e pagar uma vez por mês. Pode ser no mesmo momento, pode recolher em 15 dias ou até 30 dias. Não pode passar de 30 dias para pagar o intermitente. Então, vamos imaginar que durante um mês ele foi convocado três vezes. Então, no final do mês você vai pagar por aqueles três dias de trabalho, tá bom? Pode ser pagar também imediatamente, não tem nenhum problema quanto a isso. E a contratação de estrangeiros, a gente já teve uma aula específica sobre esse assunto, é regido por uma outra lei, a Lei de Imigração 13.445 de 2017, e ela exige que a empresa que queira contratar estrangeiros faça uma inscrição no site web do Ministério da Justiça, é um site chamado Portal de Migração, ele vai entrar lá nesse site aqui chamado... Cadê aqui? Não. É o web... Aqui eu tenho esse site... Migrante Web, esse site chamado Migrante Web, e aí também você pode consultar em Migrante Web, vai ser encaminhado diretamente para ele, a empresa inscreve que quer contratar estrangeiros, dizendo a motivação e para ir. Aí depois pode ser contratar o estrangeiro. O estrangeiro aqui no Brasil vai ter os mesmos direitos dos trabalhadores nacionais, tá bom? Só que a diferença é que ao contrário do nacional, que você convoca, anuncia que quer contratar, a pessoa concordou, você faz o contrato, seja ela qual for a modalidade, a pessoa começa a trabalhar imediatamente. No estrangeiro, não. Tem que ser comunicado isso para o Ministério atualmente da Justiça, quando tinha Ministério do Trabalho, era com o Ministério do Trabalho. Por quê? Para que não haja uma substituição da mão de obra nacional por estrangeira. Tem uma limitação também, né? É só para isso. Então depende desse aval do Ministério da Justiça para poder contratar estrangeiros. Tá bom? Pessoal, então é isso. É isso que eu queria deixar como revisão para vocês. Eu já dei atividade sobre esse assunto. Voltem lá na atividade para que vocês possam ver. E eu termino aí com essa frase da aula novamente, ó. Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão pouco se dediquem a ele. Tá bom? Então temos que pensar, estudar, porque é difícil, né? Mas por isso pouco se dedicam. Aqueles que se dedicam certamente vão ter as suas recompensas. Essa frase é atribuída ao Henry Ford, que é um famoso empreendedor e engenheiro que criou a Ford Motors aí que a gente conhece até hoje que está em funcionamento. Tá bom? Então vamos pensar, vamos estudar, vamos ler. E dúvidas estou à disposição. Um forte abraço para você. Deixa eu descompartilhar aqui para eu me despedir corretamente. Bom, não está saindo. Então eu me despeço aqui de vocês. Até a próxima aula. Acompanhe o nosso conteúdo. Um forte abraço. E é isso aí, pessoal. Até mais. Tchau.